Vamos ver agora um relatório do BTG Pactual que dá uma dica de 6 criptomoedas que as pessoas deveriam comprar. Aqui quem vos fala é o Marcos Eduardo, já se inscreva no canal Dinheiro Cripto, ativa o sino das notificações pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece no mercado das criptomoedas e finanças e deixa um like nesse vídeo, isso ajuda demais. E caso você queira aprender a fazer dinheiro com Bitcoin e criptomoedas, acesse o primeiro link que estará na descrição que é referente ao treinamento que eu desenvolvi justamente pra te trazer esse conhecimento. Como eu não quero fazer rodeio, já vou adiantar pra você que a primeira e a segunda criptomoedas, obviamente, de acordo com a indicação do BTG Pactual, são Bitcoin e Ethereum porque são as moedas mais bem estabelecidas do nicho, então é importante você sempre pensar em tê-las em sua carteira. A próxima criptomoeda é uma queridinha de muita gente conhecida como a possível Ethereum Killer, né? A moeda que vai substituir o Ethereum e passar em seu lugar, enfim. Essa moeda é a Solana e eles apontaram, dentre os principais destaques, a alta capacidade de processamento e taxas baixas, sendo a principal alternativa ao Ethereum. 2. Resiliência demonstrada em face de desafios como a quebra da FTX, que era quem mais apoiava o projeto. 3. Adoção crescente e desenvolvimento ativo, chegando a 18 milhões de transações diárias em 2023, e alta de 415% no número de desenvolvedores em 3 anos. E 4. Diversificação de alocação em redes blockchain de primeira camada. A próxima criptomoeda da lista é a Polygon Matic e eles destacam. Os produtos desenvolvidos pela Polygon têm mostrado soluções eficazes para os desafios de escalabilidade da rede Ethereum, expandindo ainda mais a sua atuação ao promover a interconexão entre diferentes blockchains. E à medida que a Polygon continua a evoluir e atrair colaboradores de peso, a demanda por suas soluções e pelo token pode crescer, beneficiando tanto a plataforma quanto os seus investidores, consolidando ainda mais a sua posição no cenário cripto. A próxima criptomoeda é a Avalanche Avax e eu já tenho vários vídeos analisando esse projeto. E de fato, de todas as criptomoedas que existem, eu acredito que essa é a melhor opção que a gente tem hoje. Só que é claro que cantor, para fazer sucesso, não precisa cantar bem. A gente vê isso no mercado musical e no mercado das criptomoedas também. Muitas vezes a moeda que tem uma campanha de divulgação, de publicidade melhor, acaba se destacando mais. Mas em relação à qualidade técnica, eu acredito que a Avalanche é a melhor opção de criptomoeda e rede que a gente pode encontrar. Mas o que eles destacaram a respeito foi a questão da inovação, principalmente graças à sua crescente adoção institucional e liderança no campo de tokenização de ativos do mundo real. E eles também destacam a questão do lançamento da subnet Spruce, eu acredito que seja assim que fala, enfim, que permite que grandes instituições testem as suas aplicações blockchain em um ambiente seguro e controlado. Não vou ficar floreando muito a Avalanche Avax, porque tem uma porrada de vídeo falando a respeito desse projeto aqui. Mas enfim, eu praticamente concordo com toda essa lista deles aqui, mas Avalanche Avax, do meu ponto de vista, é a que mereceria melhor destaque de todas essas. E por fim, eles indicam a Shilink, cuja sigla é LINK, e eles falam, a perspectiva para 2024 é de contínuo crescimento com a Shilink, se posicionando como uma parte indispensável da infraestrutura blockchain, conectando contratos inteligentes de diferentes redes e com dados e sistemas do mundo real. Concordo também, Shilink é uma opção bem interessante. Mas agora comenta aqui, qual moeda é que você acredita que faltou nessa lista, e qual dessas, se é que tem, você acredita que não deveria estar nessa lista. Antes de ir embora, deixa aquele like para fortalecer, e até mais.